Nos destaques do Panorama CBN de hoje, justiça revoga a prisão domiciliar do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Agora, ele vai ter que cumprir medidas cautelares e usar tornozeleira eletrônica. Inflação sobe pelo quarto mês seguido e registra alta de 0,53%. Presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que projeto para revogar a autonomia do Banco Central dificilmente será aprovado. E terremoto na Turquia já é tratado como a tragédia do século no país. Panorama CBN Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar, em menos de meia hora, as principais notícias de hoje. Vamos juntos? Eu começo essa edição do Panorama te contando que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, teve a prisão domiciliar substituída por medidas cautelares. Cabral vai ter que usar tornozeleira eletrônica e entregar o passaporte à Justiça Federal. A decisão do Tribunal Regional Federal, da segunda região, foi por quatro votos a três. Agora, ele está autorizado a sair de casa, mas precisa usar a tornozeleira eletrônica. Além disso, o político também está proibido de sair do país e deve comparecer mensalmente à Justiça Federal. O processo se refere à Operação Calicute, a primeira investigação que levou à prisão do ex-governador em novembro de 2016 e na qual ele foi condenado a 45 anos de prisão. Sérgio Cabral está em um apartamento da família, perto da orla de Copacabana, na zona sul do Rio. Ele deixou a prisão no dia 19 de dezembro, depois de ficar seis anos preso, tendo sido o último preso em regime fechado da Operação Lava Jato. Durante a primeira sessão especializada do TRF, realizada por meio de videoconferência na tarde de hoje, os juízes seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que recentemente revogou a prisão preventiva, em dezembro, a prisão preventiva de Cabral. Para eles, a decisão do STF se encaixa às demais medidas cautelares impostas a Cabral em outros processos. E agora iniciamos o noticiário de economia, que olha, está quente hoje, viu? E que ultimamente você deve estar acompanhando esse noticiário econômico anda muito ligado ao noticiário político. Mas eu começo te contando sobre a inflação. Puxada pelo preço dos alimentos, a inflação teve uma alta pelo quarto mês seguido e fechou janeiro em 0,53%. Foi a primeira divulgação do IPCA no governo Lula. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%. O maior impacto na taxa do mês veio do grupo Alimentação e Bebidas, que teve alta de 0,59% e contribuiu com 0,13% desse índice. Os destaques nesse grupo ficaram com o aumento do preço da batata inglesa de 14,1% e da cenoura, 17,5%. O tomate, as frutas e o arroz também ficaram mais caros. Já a cebola, o frango em pedaços e as carnes tiveram as maiores quedas, como explica o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov. Os maiores impactos no início do mês vieram de Alimentação e Bebidas e Transportes. No caso dos alimentos, pesaram principalmente as altas de mais de 14% da batata inglesa e de mais de 17% da cenoura, por conta dos dois casos de chuvas nas regiões produtoras. Mas, por outro lado, a gente teve uma queda de mais de 20% do preço da cebola. Lembrando que a cebola foi um dos itens que teve uma maior alta no IPCA de 2022, uma alta de mais de 130%. E agora os preços começaram a ceder, principalmente por conta da maior oferta vinda de regiões como o Nordeste e o Sul. O segundo maior impacto veio do grupo Transportes, com alta de 0,55%. Os combustíveis tiveram alta de 0,68% puxados pelo aumento nos preços da gasolina e do etanol. Outros destaques foram emplacamento e licença e automóvel novo. A alta de 0,91% dos ônibus urbanos também impactou o índice, uma consequência dos reajustes no Rio de Janeiro e em Vitória. O grupo Comunicação teve a maior variação dentro do IPCA, puxada pela alta dos sub-itens TV por assinatura e o combo, telefonia, internet e TV por assinatura. Me conta, como é que está por aí? Está caro esse combo, esse pacote aí? É uma coisa que não dá para a gente ficar sem, né? E aí, finalizando essa notícia sobre a inflação, dividindo por regiões, 14 das 16 áreas pesquisadas tiveram alta. A menor variação foi em Curitiba e a maior foi em Salvador. E nós temos acompanhado de perto aqui no Panorama os embates entre o governo federal e o Banco Central. E hoje o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, falou sobre o assunto em uma entrevista ao jornal da CBN. E eu destaco aqui algumas falas importantes dessa entrevista. A primeira delas é sobre a autonomia do Banco Central. A gente já contou aqui detalhes, mas só relembrando, essa autonomia foi aprovada em 2021. E é um dos pontos de debate, porque dá estabilidade a um presidente indicado pelo governo anterior. No caso, o presidente Roberto Campos Neto, que foi indicado por Jair Bolsonaro. E aí, na entrevista ao jornal da CBN, o Alexandre Padilha disse que não existe nenhuma possibilidade de o governo mexer na autonomia do Banco Central, nem mesmo de alterar o mandato dos diretores. Inclusive, reiterando uma outra fala dele de ontem, que você conferiu na edição da Manhã do Panorama. Segundo o ministro, o que ocorre nesse momento é um debate técnico em torno da alta taxa de juros, já que a Selic, em um patamar elevado, pode afastar investimentos e empregos do país. Não existe nenhuma discussão, nenhuma possibilidade no âmbito do governo federal de qualquer mudança na lei, naquilo que, na verdade, é a autonomia do Banco Central. O que o presidente Lula tem feito, não só o presidente Lula, mas empresários, comentaristas econômicos, professores. É um debate necessário no país. É preciso discutirmos por que os juros estão tão elevados quando a gente compara com outros países do mundo. Isso afeta, sobretudo, os investimentos, empresários que querem pegar empréstimo, empréstimo, para gerar mais empregos, para ampliar suas empregos, para retomar o crescimento do país. Outro trecho importante é quando o Padilha responde se a proximidade do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não preocupa o governo. Ele disse que não há nenhuma preocupação em relação a isso. Nenhuma. Nós já viramos a página da eleição. O presidente Lula tem dito, inclusive ontem, reforçou mais uma vez no Conselho Político da Coalizão, que nós instalamos ontem, ele reforçou para todos os partidos que apoiam o governo. É o seguinte, não me interessa mais em quem as pessoas votaram na eleição do ano passado. Demos as eleições, vamos governar o país. A preocupação do presidente Lula, que é a minha preocupação de vários empresários, de articulistas, de comentaristas econômicos, de professores, é uma preocupação em relação ao debate econômico do país. Quando a gente compara o nível de juros do Brasil com outros países do mundo, neste momento, é muito maior a situação dos juros no nosso país. Então, esse é um debate necessário. E a própria lei do Banco Central, da autonomia do Banco Central, prevê isso. Prevê que uma instituição seja acompanhada pela sociedade, pelo Congresso Nacional, e sempre analisando se os objetivos que estão lá na lei, que é, quero repetir, fomentar o pleno emprego, garantir estabilidade econômica, eficiência do sistema financeiro, e suavizar qualquer tipo de flutuação na atividade econômica, se os objetivos estão sendo cumpridos ou não. Padilha também minimizou as críticas feitas pela presidente do PT, Glaze Hoffman, que disse, se referindo à instituição, que essa parecia ser a última trincheira do bolsonarismo no poder. O ministro disse que Glaze criticou, na verdade, a continuidade de uma certa postura do Banco Central, alinhada com uma política que ele chamou de desastrosa, feita por Bolsonaro e Paulo Guedes. A entrevista completa com o ministro da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República está disponível no site da CBN, se você quiser conferir. E lembrando que semana que vem, Padilha tem uma audiência com Roberto Campos Neto, segundo informações da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo. E olha, eu ainda não viro a página porque tem mais sobre esse assunto, temos mais uma declaração importante aí que foi dada hoje. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou nesta quinta-feira que dificilmente será aprovado o projeto que tenta revogar a autonomia do Banco Central. Lira disse que o Banco Independente não vai retroagir, que se trata de uma marca mundial e que o modelo foi escolhido pelo Congresso em votação. Com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá. O Banco Central Independente é uma marca mundial, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Tecnicamente, o Banco Central Independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que dificilmente retroagirá. Ontem, líderes do PT na Câmara aprovaram um convite para que Campos Neto compareça ao Congresso para dar explicações sobre a política de juros do BC. Devido à autonomia da instituição, essa polêmica e talvez contestada agora autonomia, o presidente do Banco Central não pode ser convocado, mas sim convidado. Por isso, os líderes aprovaram então esse convite, não uma convocação. Essa semana, o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu a autonomia da instituição ao classificar a independência do Banco Central como um avanço. Após um mês de suspensão, o governo publicou as novas regras do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil com prazos e juros menores. Essa modalidade, para quem está no programa social, foi instituída pelo ex-presidente Bolsonaro e foi bastante criticada por especialistas por permitir o aumento do endividamento das pessoas mais vulneráveis. A partir de agora, o empréstimo só pode comprometer até 5% da renda do beneficiário. Antes, esse percentual podia chegar a 40%. Também teve uma mudança nos juros. Os juros passaram de 3,5% para 2,5% ao mês e esse consignado só pode ser parcelado agora em até seis meses. As novas regras, no entanto, só valem para aqueles que ainda não tenham contratado o empréstimo consignado. Os que já fizeram estão sujeitos às regras anteriores. Lembrando que esse consignado no Auxílio Brasil foi suspenso assim que o novo governo assumiu há cerca de um mês. O professor de Economia do IBMEC Brasília, Renan Silva, entende que essa nova regra é coerente. Eu acredito que seja coerente, dado que o Auxílio Brasil, quer dizer, é uma medida ali praticamente de subsistência. Então, é muito arriscado você alavancar a dívida das famílias, que são menos favorecidas, depois pode comprometer até a questão da segurança alimentar das famílias. Então, essa foi uma medida realmente tanto popular, mas no sentido econômico, bastante preocupante. Então, eu acredito que a redução foi benéfica, no caso. Ou seja, o Auxílio Brasil acaba cumprindo melhor a sua função, que está essencialmente, refere-se à segurança alimentar. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o consignado para beneficiários do Auxílio Brasil concedido no governo Bolsonaro foi uma perversidade. O governo está atualizando a base do Cadastro Único para identificar eventuais irregularidades e retirar desse cadastro aquelas pessoas que não se encaixam nos requisitos para receber o Bolsa Família. Algumas pessoas também serão incluídas. Wellington Dias afirmou que o cérebro do Cad Único foi desmantelado de forma proposital. Foi desmantelado o próprio cérebro do Cadastro Único, as máquinas, os equipamentos. Ou seja, é como se tivesse uma bagunça para perder o controle. O que eu digo é que nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas acreditem, com nove salários mínimos para mais e recebendo o Bolsa Família. Do outro lado, do lado de fora, pessoas sem renda, passando fome e não conseguem acessar. Segundo o governo federal, foram liberados mais de nove bilhões e meio de reais em empréstimos aos beneficiários do Auxílio Brasil ainda no ano passado. Como as novas regras só valem para aqueles que ainda não tomaram o empréstimo, os endividados vão ser incluídos no programa Desenrola Brasil, que é uma tentativa do governo federal de resolver o alto nível de endividamento das famílias. Ainda nos indicadores econômicos divulgados nesta quinta-feira, eu te conto também que as vendas do varejo caíram 2,6% entre novembro e dezembro do ano passado. Foi o segundo recuo consecutivo e o de maior amplitude no ano. Esse resultado, que foi impactado pelos setores de hiper e supermercados, produtos alimentícios e bebidas e outros artigos de uso pessoal e doméstico. O setor fechou 2022 com uma leve alta de 1%. Especialistas ouvidos pelo jornal Valor Econômico afirmam que vendas no varejo devem estagnar nos próximos meses. Isso por causa principalmente do endividamento das famílias, das condições de crédito que estão mais apertadas e também das incertezas no ambiente econômico brasileiro. E para finalizar o noticiário de economia, infelizmente, mais uma notícia de demissão em massa. Dessa vez, foi a Disney quem anunciou a demissão de 7 mil funcionários. A medida, segundo a empresa, faz parte de um programa de reestruturação para cortar mais de 5 bilhões de dólares em custos. O número de desligamentos representa quase 4% da força de trabalho global da empresa. A cúpula da Disney entendeu que estava gastando muito com as plataformas de streaming, mas que a lucratividade não era suficiente. No noticiário político, destaque para a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, que nós já te contamos aqui no Panorama. Ele embarcou hoje pela manhã e se encontra amanhã com o presidente Joe Biden. Na pauta do encontro, temas como democracia, regulação das redes sociais, igualdade racial, meio ambiente, financiamento, projetos de defesa e até mesmo de infraestrutura. É, de fato, uma pauta muito ampla e vista como positiva para os dois países. Essa é a terceira viagem internacional do presidente Lula e que busca marcar um recomeço na relação com os Estados Unidos. Após um mês dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, os dois presidentes devem enviar uma mensagem de forte apoio à democracia e condenar a radicalização política e o discurso de ódio nas redes. A regulação das redes sociais com certeza vai entrar no radar, mas essa discussão deve ser feita a nível global, também com outros países. Essa avaliação é do cientista político e gerente de macropolítica da prospectiva consultoria, Adriano Laureno. Como que podem os diversos países e que têm ameaças de extrema direita internas, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, como é o caso da França, como é o caso da Alemanha, o Lula tem falado sobre uma regulação global para tentar evitar e tentar enfraquecer esses grupos e claramente qualquer tipo de regulação global tem que passar por algum nível de discussão sobre redes sociais, fake news e sobre desinformação. Meio ambiente é outro tema importante que deve ser abordado nesse encontro. Lula vai enviar a mensagem de que o Brasil assume o compromisso com a conservação ambiental. Por outro lado, ele deve cobrar promessas já feitas pelos países desenvolvidos em relação ao financiamento, inclusive com o uso de tecnologia verde e sustentável. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também faz parte da comitiva presidencial. Amanhã, com certeza, a gente vai saber direitinho o que aconteceu nesse encontro aqui no Panorama. A bancada do PSOL pediu a cassação da senadora pelo Distrito Federal Damares Alves por omissão em relação às políticas voltadas ao povo e a Nomame. A gestão da ex-ministra dos Direitos Humanos descumpriu três exigências judiciais relacionadas ao assunto entre 2019 e 2022. Ela também é acusada de ignorar pelo menos sete recomendações e pedidos de órgãos como a ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Ministério Público Federal. De acordo com o pedido, Damares Alves tem práticas incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. A senadora ainda não se manifestou. E agora, uma pausa no noticiário para um recado importante do patrocinador desse podcast. O esporte é um dos principais fatores de transformação e superação, sendo capaz de mudar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para o Banco BV, apoiador de diversos projetos, o esporte torna o mundo mais leve. É uma ferramenta de transformação, inclusão e superação e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Há quatro anos, os institutos apoiados pelo Banco BV impactam a vida de milhares de pessoas, atendendo cerca de 2.700 crianças e jovens. O apoio do Banco BV é focado no desenvolvimento social e na agenda ESG. Além de disponibilizar recursos financeiros, apoia atletas na idealização de seus sonhos, no planejamento estratégico, acompanhamento e gestão de indicadores, suporte em ações de comunicação e marketing, entre outros. Fique por dentro das ações em bv.com.br barra sustentabilidade e nas redes sociais arroba banco bv. De volta ao noticiário, os fatos relativos ao 8 de janeiro seguem se desdobrando. A Polícia Federal devolveu à Câmara dos Deputados a bola autografada pelo jogador Neymar, que havia sido roubada durante os atos golpistas de 8 de janeiro. O objeto foi um presente da delegação do Santos Futebol Clube ao deputado e ex-presidente da casa, Marco Maia. A bola ficava exposta no Salão Verde da Câmara. Ela foi localizada no município de Sorocaba, no interior de São Paulo, 20 dias depois da invasão às sedes dos três poderes. Atualizando agora a situação do terremoto que atingiu Turquia e Síria, o número de mortos infelizmente já passa dos 20 mil. O governo turco declarou estado de emergência por três meses nas dez cidades mais afetadas. A última atualização do governo turco coloca o número de mortos em 17.406 e o número de feridos em mais de 77 mil. Na Síria, as vítimas mortais são 3.317 e quase 2.000 estão nas zonas do noroeste do país que são controladas por rebeldes. Com essas dimensões a letalidade já supera a registrada durante o terremoto de 1999 de magnitude 7,6 que deixou 17 mil mortos e era considerada a maior tragédia da Turquia das últimas décadas. A atual catástrofe está sendo referida na mídia turca como a tragédia do século e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan a comparou ao terremoto em 1939 que matou mais de 32 mil pessoas. O primeiro comboio de ajuda humanitária das Nações Unidas chegou hoje à Síria depois de cruzar a fronteira com a Turquia. É a primeira entrega de ajuda desde que os dois terremotos devastaram o noroeste do país na segunda-feira. O secretário-geral da ONU António Guterres pediu mais acesso de ajuda a essa região noroeste da Síria a partir da Turquia. Guterres disse que agora é a hora de explorar todos os caminhos possíveis para levar ajuda e pessoal para a área controlada pelos rebeldes afetada pelos terremotos. Infelizmente, esse número de mortos tende a aumentar ainda mais já que as equipes seguem trabalhando para resgatar os corpos dos escombros. A notícia boa é que os países estão recebendo ajuda de todas as partes do mundo e ainda estão sendo encontradas pessoas com vida como hoje à tarde encontraram uma mulher de 45 anos na cidade de Adana o nome dela é Akigun Eker ela estava entre os escombros de um prédio de 12 andares que desabou e foi encontrada com vida mesmo após três dias dessa tragédia. A comitiva brasileira deve chegar a qualquer momento na Turquia com bombeiros médicos e agentes da defesa civil além de seis toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e para sustentar as equipes durante os trabalhos mais de 70 países também enviaram ajuda humanitária e equipes de resgate que já chegam aos dois países o presidente turco Erdogan reconheceu que houve falha na resposta ao terremoto ele visitou a província de Hatay a mais afetada pelo desastre natural ontem e reforçou que o clima frio também é um fator que não colabora com as operações de emergência o Banco Mundial anunciou hoje à tarde agora há pouco que vai fornecer à Turquia 1 bilhão e 700 milhões de dólares em ajuda para auxiliar nos esforços de socorro e de recuperação e ontem a gente falou de futebol feminino aqui hoje tem mais uma notícia boa sobre futebol feminino a técnica da seleção brasileira Pia Sundhraj é uma das três finalistas ao prêmio da FIFA de melhor treinadora de futebol feminino de 2022 a sueca terá como adversárias a treinadora da seleção da Inglaterra Sarina Yegman e Sônia Bonpastor que comanda o Lyon da França Pia agradeceu pela indicação e afirmou que o reconhecimento é bom para a comissão técnica da seleção antes do início da Copa do Mundo que está marcada para julho deste ano a cerimônia de entrega dos prêmios será no próximo dia 27 em Paris o compositor americano Bert Baccarat morreu aos 94 anos a informação foi confirmada pela agente dele a causa da morte não foi divulgada desde o começo dos anos 1960 o trabalho do músico conquistou grandes nomes como Dione Warwick Bert Baccarat ganhou três estatuetas do Oscar você pode até não conhecer pelo nome mas com certeza você já ouviu essa música e como forma de homenagem é com essa música que a gente finaliza essa edição do Panorama edição da noite desta quinta-feira dia 9 de fevereiro de 2023 amanhã de manhã tem mais com a Bianca Santos aproveito para reforçar os nossos canais de comunicação você pode enviar um e-mail para barbara.falcão arroba cbn.com.br ou também falar comigo nas redes sociais no Instagram é o arroba bmfalcão e no Twitter arroba bmfalcão underline amanhã quem cuida da edição da noite do Panorama CBN é a Natasha Mazzaro mas eu volto na segunda-feira muito obrigada pela sua companhia e até mais e até mais Obrigado.